Oi pessoal, a gente vai ter o Journal Club que vai discutir os dois artigos do Box Trial, que foi o estudo fatorial, vamos começar pelo depressão arterial. Boa tarde a todo mundo, eu sou o Frederico R4, e eu fiquei responsável por apresentar a parte do trabalho que visava ver os alvos pressóricos nos pacientes pós-PCR. Qual que era o racional aí por trás? A gente, pelo que a gente tem na CLS hoje, pacientes que, nos cuidados pós-paradas, a gente tem uma recomendação ali de manter uma PA histórica maior do que 90, uma média maior do que 65. Para isso, a gente vai lançar mão de cristalóide, vasopressor, porém, a gente não sabe realmente, a evidência por trás disso, ela é muito fraca. A gente não sabe realmente se esse seria o alvo mais adequado, existem alguns estudos pequenos que parecem demonstrar que pode ser que tenha algum benefício de você usar uma PA mais alta para a perfusão de alguns órgãos, como, por exemplo, talvez associada a melhor desfecho neurológico. Então, assim, o nosso trabalho de hoje, ele vem justamente analisar se a gente manter um alvo de pressão um pouco mais elevado teria impacto nos pacientes que ficam comatosos depois de uma ressuscitação extra-hospitalar. E aí, os alvos de pressão utilizados foram esses dois, e a gente vai agora falar um pouquinho mais específico do trabalho em si. Os pacientes, então, mais de 18 anos, a causa devia ser de origem cardíaca presumível, tá? Eles consideravam retorno de circulação espontânea sustentado quando o paciente ficava mais de 20 minutos sem necessitar de novos ciclos de RCP, e que estavam em coma, eles consideravam isso um glasgo menor do que 9, ou incapaz de obedecer qualquer comando verbal. Bom, para todo mundo, então, como que era feito? Todos tinham controle direcionado de temperatura de 36 graus, isso era mantido por 24 horas, eles tinham que estar em ventilação mecânica, e a sedação utilizada deveria ser com propofol e fentanil. Foi um estudo quadro para o cego, eu achei muito interessante isso, como que eles fizeram, porque vai mexer como que eles criaram o grupo de intervenção e controle. Então, era cego para equipe, investigador, paciente e o comitê que fazia as checagens, e o módulo da PAI deles era um módulo específico, que tinha uma calibração que eles jogavam 10% a mais ou 10% a menos. E a meta que era reportada, que a equipe deveria buscar, era um 70. Então, daí que veio o 63 e o 77. Assim, eu achei bem interessante a forma que eles conseguiram fazer essa separação dos dois grupos. Então, o grupo intervenção ficou com a PAM de um pouco mais alta de 77, e o controle seria o 63 de média. E aí, como que era o protocolo para chegar nessa pressão? Poderia dar volume até uma PVC, que eles sugeriam, não era realmente uma recomendação fechada, sim. Você podia dar fluido até ter uma PVC de 10, os outros módulos pressóricos eram livres, assim, não tinha nenhuma interferência. E aí, droga vasoativa. Prioritariamente, infusão de nora, e eles sugeriam também o uso de dopamina, caso fosse necessário. Suporte circulatório, eles iam mensurando pelo VISA e SCORE. Alguma tabela, tinha que ter uma imagem aqui. Deixa eu... Cara, acho que perdeu várias imagens na configuração. Só um segundo por problemas técnicos. E aí, vamos lá. Obrigado. 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 Bom, só retornando então, os critérios de exclusão achei bem justo, já quis colocar aqui de uma vez, que eram pacientes que prioritariamente não iam preencher o critério de inclusão. Então, pacientes que estavam conscientes depois da RCP, gestantes, ou que a parada fosse intra-hospitalar, ou que a causa da parada fosse presumivelmente não cardíaca. Além disso, que demoravam mais de 4 horas para ter o screening e talvez randomização, ou que pacientes que não conseguiam manter os alvos pré-históricos a despeito de todas as intervenções adotadas, uso também de dispositivos. Ou que tivessem uma temperatura na admissão, uma hipotermia muito severa. Aqui, só para a gente ver o flowchart, deu para ver que assim, a maioria dos pacientes que foram excluídos realmente foram porque eles não preencheram o critério de elegibilidade. Teve alguns outros aqui que eles colocaram como outras razões, que talvez dá aí uns 41, 42 pacientes, que não ficou muito claro, mas fora isso as exclusões achei bem ok. Daí, eles saíram então com os dois grupos, o de PAM mais alto, o de PAM mais baixa, e foi 403 para um lado, 399 para o outro. A gente vê que teve pouca perda, muitos pacientes acabaram falecendo, tendo em vista a própria gravidade do quadro, e eles conseguiram analisar praticamente metade de cada grupo no final dos três meses do trabalho. Então, aqui a intervenção, como eu já tinha dito, a forma que eles conseguiram randomizar para esses dois grupos. O uso da... Ah, e aí sim, o suporte circulatório está me fazendo essa mensuração pelo VisScore, que é essa formulazinha aqui, que a gente vê que cada faixa de grupo que tem, vai ter uma associação, às vezes, com mais mortalidade, tem vários outros desfechos que isso já vem sendo usado, caso alguém não conheça exatamente. Aqui, o desfecho, só deu uma desconfigurada, mas era um desfecho combinado, que eles queriam ver a mortalidade em 90 dias dos pacientes, ou qual que seria o CPC Score desses pacientes 3 ou 4, em 90 dias, os pacientes que tem alta. Só pra gente ver que realmente seriam pacientes que tem uma disfunção grave, ou que saiam em estado vegetativo aí, em estado de... vegetativo permanente, talvez, né? Os desfechos secundários que eles queriam analisar, era morte isoladamente, aí não mais um desfecho composto, tempo pra necessidade de terapia substitutiva renal, tá? Essa enolase específica neuronal em 48 horas da randomização, algumas outras escalas de funcionalidade nos 3 meses também iam ser acessadas, e algumas outras questões, como sangramento, infecção, taxa de ira e convulsões. O método, como a Ana até citou, foi um RCT fatorial em 2 para 2, em dois centros dinamarqueses. Eles fizeram a randomização em bloco permutável de 2, 4 e 6, estratificaram por centro, tá? E eles fizeram uma estimativa de mortalidade de 33%, tendo em vista os trabalhos deles prévios. Eles assumiam que isso não ia ter uma interação com oxigênio, né? E eles calcularam esse N de 732, 846, com poder variando ou 0,8 ou 0,9, pra detectar uma diferente mortalidade de 28% de um grupo, versus 38% com esse alfa bicaldado. Eles planejaram duas análises interinas no trabalho, fizeram a punição do alfa para 0,0471. O desfecho primário e terapia substitutiva renal foi ajustado por centro, né? Com esse modelo proporcional de riscos. Apresentaram os dados de sobrevida com Kaplan-Meier e fizeram uma análise que eles já tinham pré-especificados quando eles publicaram o protocolo de vários grupos, que eu vou mostrar no final também o que eles acharam. A gente vê que eles conseguiram uma separação fisiológica entre os grupos, foi uma diferença média de 10 milímetros de mercúrio, não foi a diferença que eles estavam esperando atingir de 14, né? Apesar de que 10,5 e 14, me parecem números até bem próximos. E a gente vê que o uso de vasopressor foi realmente bem maior no grupo que tinha esse objetivo de pressão um pouco mais alta. Do desfecho primário, então, a gente vê que não teve nenhuma significância estatística, foi praticamente a mesma mortalidade com um grupo de PM mais baixa até tendo um pouquinho menos. Mas nada, nenhum dos desfechos secundários também, teve significância estatística. Sobre os eventos adversos, também nada com significância estatística, tá? Nada que chama a atenção de um grupo para o outro. A gente vê na Kaplan-Meier que aquelas curvas são praticamente sobrepostas uma em cima da outra. E eu fui dar uma olhada no suplemento só para ver se tinha alguma diferença maior entre os grupos. A gente vê que a grande parte, grande parte não, mais ou menos a mesma porcentagem acabou indo para o cateterismo. Se a gente for olhando as estratificações das outras doenças, foi bem semelhante entre os grupos também, nada que me chamou muita atenção, tá? Paradas em público foi realmente a mesma coisa. Tempo de chegada no hospital foi bem semelhante. Na verdade, pacientes que já tinham retornado à circulação espontânea ao chegar no hospital também foi bem semelhante entre os dois grupos. O Glasgow também semelhante. E o tempo da parada até a randomização também foi praticamente idêntico. Então não vi nenhuma grande diferença entre os grupos que pudessem irxificar algum outro achado. O que eu achei interessante realmente é que parece que o grupo de PM, o alvo de PM mais alto acabou usando um pouco mais de dopamina, o uso de norepinefrina foi mais ou menos a mesma coisa, sedação também nada que chamasse muita atenção de diferença para um grupo ou para o outro. Senti falta um pouco, não achei pelo menos, da dosagem em si que foi usada de cada medicamento. Acho que talvez desse para apresentar isso, ou eu não achei. E aqui foi aquela análise pré-especificada que eles fizeram. Talvez uma sinalização da pressão mais alta para o DPOC, mas que eu não consegui pensar em nenhum racional fisiológico para ter esse possível sinalização de benefício, só talvez que realmente foi bem largo o intervalo de confiança, talvez foi só um achado aí do trabalho, nada que realmente chame atenção para nenhum outro grupo. Aqui o CPC Score, a gente vê que foi praticamente parece uma réplica de um grupo para o outro, não teve nenhuma diferença também. Um desfecho neurológico, foi bem igual. E aí a conclusão dessa parte do trabalho que eu tiro, é que assim, eu achei uma diferença fisiológica pequena, talvez, de 63 para 77. Não consigo ver como esses 10 milímetros de mercúrio que eles atingiram no trabalho poderia ser o suficiente para gerar uma alteração num desfecho tão duro. A outra coisa que eu achei que a diferença que eles esperavam encontrar de redução absoluta de risco de 38, do desfecho combinado para 28. Achei muito grande também nesse contexto. E assim, querendo ou não, teve até uma pequena diferença que o grupo morreu menos, o grupo da PM mais baixa. Será que se a gente jogasse um N enorme, isso poderia achar alguma significância estatística, pensando que talvez usar mais droga vazativa nesse contexto pudesse trazer algum efeito mórbido a mais para os pacientes? Só uma dúvida que eu fiquei pensando enquanto lia. E a conclusão é que sim, segue o jogo, o alvo que a gente já faz, nada que eu acho que vai mudar exatamente a nossa conduta. Então, eu vou apresentar agora o segundo trabalho pelos mesmos pesquisadores, que tem métodos bem parecidos com o do Fred, então vou até passar um pouquinho mais rápido, mas que nesse caso aqui ele quis avaliar o alvo de oxigenação nesse grupo de pacientes. E bom, a gente sabe de base aí que alvos de oxigenação são controversos. Em pacientes críticos baseados em sais clínicos prévios, controversos, a gente não tem muito um número para a maior parte dos pacientes. E no paciente em pós-PCR com encefalopatia hipóxica isquêmica, existe um risco teórico aí de hipóxia tessidual, e talvez lesão secundária, se você manter oxigenação mais baixo, mas ao mesmo tempo, estudos observacionais em animais evidenciam os fechos piores associados à hiperóxia. E dos ensaios clínicos que a gente tem de alvo de oxigenação, existe pouca representação desse perfil de paciente com encefalopatia hipóxica. Então, aqui, só por exemplo, o Oxygen Ice Hill, que comparou um alvo de oxigenação mais alta, acima de 97%, que mostrou até diminuição de mortalidade no grupo em manejo com um alvo mais baixo, de 94% a 98%, mas nesse estudo aqui, praticamente não tinha nenhum paciente com esse perfil. Na verdade, a maioria dos pacientes eram cirúrgicos, por exemplo. Então, fica difícil extrapolar qualquer coisa desse estudo para esse perfil de pacientes, né? Então, fica um argumento contrário para você usar nesse grupo de pacientes. Bom, o Loco 2, que na verdade foi para pacientes com ARDS, então também acho que é um perfil muito diferente de pacientes para você extrapolar. Eu não vou nem entrar muito aqui no Loco 2, que eu acho que é um perfil bem diferente para fazer a extrapolação. Se alguém quiser saber mais, fica a referência aí. E do Ice Hill Rocks, que teve um pouco mais desse grupo de pacientes, né? Com encefalopatia hipóxica isquêmica, num N pequeno, comparado a um N total do estudo, mas teve alguma representação. Na análise de subgrupo escondido lá no suplemento, vai esse texto aqui que nem vai conseguir ler, então, pastoritei aqui, ele mostrou que nesse subgrupo, na verdade, uma visão mais conservadora de oxigenação teve uma menor mortalidade do que o manejo usual. Mas isso foi uma análise exploratória. Então, assim, é difícil dizer muita coisa sobre isso. E mesmo em desfecho neurológico, pareceu ter benefício também. Mas, reforçando, foi uma análise exploratória do estudo. Então, considerando esses dados prévios, considerando essa dúvida prévia, eles resolveram fazer esse ensaio clínico e consideravam que havia uma equipagem aí pra você fazer esse estudo. E, bom, aqui, como eu falei, os métodos são bem parecidos. Então, de diferente, o meu foi um ensaio clínico aberto. Então, esse aqui, eles não cegaram. Até porque é uma intervenção que é difícil você cegar, porque eles guiavam pela gasometria arterial. Então, não foi cegado, mas, de restante, bem parecido. Bom, pra quem não tá habituado fatorial a isso daqui, que foi, na verdade, esse desenho, que, basicamente, um paciente pode ser randomizado para as duas intervenções. Um pra uma intervenção e controle na outra, outro pra outra intervenção e controle na outra, e dois controles. Você parte do pressuposto que não existe interação entre as duas intervenções. Ou seja, uma não pode maximizar a outra, ou coisas do tipo. Acho que a gente vai discutir mais pra frente, então, nem entrei muito nisso. Os critérios de inclusão e exclusão foram exatamente os mesmos, na verdade. Então, não teve nada de diferente. Como protocolo de tratamento. Também, assim, da mesma coisa do estudo, o cuidado padrão deles era esse aqui, por 24 horas, de sedação por 24 horas, e controle direcionado para 36 horas. Que eles podiam usar colchão térmico ou soro gelado, pelo protocolo do estudo. E, de manejo específico deste estudo, o grupo de intervenção tinha um alvo de PAO2 de 65, ele coloca em quilo pascal, vocês vão ver que a tabela tá em quilo pascal, que eu acho que é palatável pra gente. Eu, pelo menos, não consigo extrapolar muito pra gente. Então, em PAO2, dá isso aqui, de 68 a 75, no grupo intervenção, e 98 a 105 no grupo controle. Isso aqui eu coloquei mais pra frente, mas de saturação é mais ou menos 93, 94%, e aqui seria mais ou menos 95, 96% de saturação. Então, por 5 dias, ou até retirada da PAI. E aí, de outras diferenças de intervenção, a sugestão era que, inicialmente, neste grupo aqui é FO2 de 30%, e neste aqui de 60%, e depois se ia ajustando conforme a gasometria arterial. Bom, o desfecho primário e o desfecho secundário também foram bem parecidos. Na verdade, foram os mesmos que o Fred descreveu no estudo de alvo de pressão. Então, o desfecho primário foi um desfecho composto de morte, ou alta, extremamente sequelado, que foi aquele CPC 3 ou 4. E, de secundários, ele botou morte separada de desfechos neurológicos, e a dosagem de enolase específica neuronal, que é um marcador de pior prognóstico nesse grupo de pacientes. Então, a randomização também foi a mesma coisa, então. E o cálculo amostral também parecido, e, na verdade, sim. Na verdade, vendo esse negócio aqui, você já sabe até que o estudo vai ser neutro, né? Mas, assim, acho que ele foi extremamente otimista, né? Que ele queria encontrar uma diferença absoluta de 10% de mortalidade, considerando 28%. Então, acho que era bem pouco provável que esses 2% de saturação fossem gerar 10% de diferença de mortalidade, né? De análise estatística, foi feito o modelo de Cox, ajustado pelo centro, para cálculo do hazard ratio. A sobrevida foi calculada, exposta no Kaplan-Meier, e a análise foi feita por intenção de tratar. Análise subgrupo que eram programadas eram essas daqui, que eu vou expor para vocês. Então, resumidamente, o protocolo do estudo. Aqui as saturações que eu tinha dito que eu acho que é mais fácil para a gente aí ter em mente. Bom, o flowchart é a mesma coisa. Então, vou passar mais rápido aqui. Então, 401 para cada braço, que era, na verdade, o que ele estava programando mesmo. Ele queria randomizar 800 e ele conseguiu. Só para não falar. Só voltar aqui para não falar. Ele até citou, aqui como vocês podem ver, a avaliação neurológica. Ele falou que ele teve alguma dificuldade, porque, no fim das contas, a avaliação neurológica acabou sendo no meio da pandemia. Então, boa parte dela foi feita por telefone, alguns ele não conseguiu contato. Então, nessa parte do desfecho, deixou um pouco a desejar. Mortalidade, ele tinha dados de todos, mas o desfecho neurológico teve alguns dados faltantes aí no estudo. Bom, o baseline dos pacientes era muito parecido, não tinha muita diferença. Então, a princípio, os dois grupos aqui eram bem balanceados em todas as comorbidades. E, da intervenção, assim como no primeiro estudo, parece que realmente houve uma diferença fisiológica. Então, o grupo restritivo teve uma PO2 um pouquinho mais baixa do que o grupo mais liberal. um pouquinho acima dos 10, dos 9, 10 que ele queria, mas, pelo menos olhando aqui, parece que realmente teve diferença entre os grupos. E, como já era esperado também, no grupo que era mais restritivo, eles receberam menos oxigênio, no grupo que era mais liberal, eles receberam mais oxigênio. E de desfechos, então? Bom, o desfecho primário foi neutro, completamente neutro, e todos os fechos secundários também foram neutros, e não teve muito sinal para nada aqui. foi realmente bem parecido entre os dois grupos. Então, o Kaplan-Meier, as curvas juntas, praticamente, né? Então, realmente, aqui não parece ter nenhum sinal. E na análise de subgrupo também, mesma coisa, não teve nada que chamou atenção. Em todos os subgrupos, pareceu realmente que não teve diferença essas intervenções. Bom, aqui eu botei o ranking modificado, ele tentou todas as escalas neurológicas no suplemento do estudo, mas, talvez, um pouquinho melhor, mas também no grupo restritivo. Mas também bem próximo, né? Não sei se tem, não dá para falar muita coisa aqui, pelo menos visualmente olhando. E, aqui, a média de diferença de saturação entre os pacientes. Então, em torno do máximo, aí, 2% de diferença de saturação, que eu quis colocar aqui, porque é o que a gente mais olha, habitualmente, aqui, né? A gente olha menos para a P2, mais para a saturação, no fim das contas. Mas, então, parece que é até relativamente próximo, né? Bom, aqui é a tabela que acho que o Fred já colocou, de uso de vasopressores, que, neste caso aqui, foi parecido entre os grupos. Então, na hora, a penefina e a dopamina não teve muita diferença. Achei interessante o fato de eles colocarem dopamina como segunda medicação, né? Que não é um negócio que a gente é muito habituado, mas era o protocolo do estudo do Fred, eu não sei nem para escrever dopamina. E, de conclusões, bom, parece que teve separação fisiológica entre os dois grupos. O autor coloca isso aqui, é uma verdade, que no grupo intervenção acabou que boa parte dos pacientes teve P2 acima do alvo proposto. Mas, na verdade, o que ele coloca não é nem que ele deu mais oxigênio, é que tinha um paciente que ele colocava 21% de oxigênio e ficava com P2 acima do alvo. Então, teve alguma dificuldade de atingir aquele alvo dele. Então, fica esse questionamento, assim, será que foi uma separação suficiente para gerar algum impacto em mortalidade? E, assim, aqui, como eu já disse, mais para trás, talvez ele tenha sido extremamente otimista em esperar 10% de mudança de mortalidade numa diferença tão pequena. E aqui eu botei um trecho que eu achei bem interessante do final do estudo que ele coloca, que talvez a população não era muito saudável para ter benefício esses pacientes pós-PCR aí. Então, é isso, pessoal. Acho que daí para frente a gente pode fragmentar a discussão, mas para começar, o que vocês acharam das perguntas do estudo? É uma pergunta bem válida, né? Eu acho que, na verdade, é um negócio que... Eu já não tinha muita angústia, não, com esse negócio. Em especial, os álbuns que ele colocou que eu não achei nem tão restritivo, eu sei nem nada disso, né? Mas é um negócio que, de vez em quando, você ouve na vida, de que, tipo assim, ah, esse paciente tem que ter oxigenação mais alta, não sei o quê, porque o cérebro está ruim, às vezes meio no empirismo. E, realmente, baseado nas evidências prévias, eu acho que tinha dúvida, realmente. Então, acho que cabia. Tanto o ensaio clínico de alvo pressórico, quanto esse ensaio clínico aí de alvo de oxigenação. Eu acho que era improvável que ele fosse encontrar alguma diferença, pelo que a gente já citou aí nas apresentações. Mas a pergunta, eu acho que era bem válida. Ah, eu concordo. Eu acho as perguntas válidas. A gente sempre escuta algo, em algum sentido, do tipo, ah, não, a gente precisa individualizar um pouco a nossa terapêutica para esse paciente. E, realmente, não tinha uma evidência mais robusta, assim, um RCT maior, bem feito e tal, para que a gente pudesse falar, olha, acho que não precisa ficar fazendo tanto isso, vamos seguir o padrãozão, que vai dar certo do mesmo jeito. Não é isso que vai realmente influenciar o desfecho. Agora, acho que a gente tem, pelo menos, uma boa evidência para, para quando vier com essa extrapolação, assim, a gente olha. Não sei se é bem esse o caminho. Seja, a todos vocês, a sua altura já passaram em unidades em que o pós-parada tem que ter PM acima de 75, e que você é proibido de baixar a FI do ventilador abaixo de 30%. Acho que não é fora da prática, mesmo na nossa instituição. E o que vocês avaliam aí do estudo? O que o estudo trouxe de informações para vocês? Não sei se é bem o que o estudo me trouxe, mas sempre que eu vejo esses artigos, eu sempre fico pensando se os pesquisadores são otimistas demais ou se eu sou pessimista demais. Porque eu acho muito, é, meio inocente achar que 2% de saturação ia mudar 10%, ou se o alvo de PA também, uma variação de 10% entre os alvos, ia ter um impacto tão significativo. Então, todos os artigos sempre me trazem essa reflexão. Mas eu concordo com o que eles falaram. É válido, mas acho que não mudaria o que eu já faço com base nesses dois artigos. Não, eu concordo com a Bruna, eu acho que a pergunta é válida, que os estudos foram bem feitos, achei bem legal o jeito que eles randomizaram ali da pressão, do concegamento, mas realmente, assim, para a prática, acho que não muda muita coisa do que a gente já faz, e o alvo deles de redução de mortalidade, enfim, daqueles fechos compostos é meio irreal, assim, simplesmente ia dar alguma coisa. Eu fui ler aqui. É, é o seguinte, eles contrataram uma empresa que fazia um módulo de PAI diferente, e aí, esse módulo em si, ele era como se fosse, quando você estar a balança, para menos 10% e mais 10%, e aí o alvo era 70%, então metade dos módulos, ele estaria regulando, tipo, 10% para baixo, e então você mirando em 70%, você ia ter 77%, e o outro, o contrário. Isso. 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 Eu achei muito legal isso. É. A primeira vez que eu li, é... Não, e quando eu vou, a primeira vez que eu li, assim, eu parei umas duas vezes na frase, que ele começa com, olha, foi duplo cego para, pressão, e não cego para oxigênio. Essa é a questão, duplo cego para pressão, como duplo cego para pressão? Porque aí depois que ele vem explicar, porque realmente é super difícil. E aí vem até a ideia de algumas estratégias de cegamento em situações muito difíceis, e que a gente tem que pensar em como fazer isso para melhorar a qualidade do nosso trial. Por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca teria pensado em fazer assim, achei super legal assim, sabe? Mas, por exemplo, quando você quer cedar a droga, a propofol versus midazolam, como que você cega propofol versus midazolam? Quando você quer cegar uma terapia com ultrassom, por exemplo, eu vou fazer sonotrombólise, como que você cega a sonotrombólise? Você tem que começar a pensar em ou double dummy, sabe? Você injeta uma coisa branca e outra não, ou em cobrir, ou sham, que você vai lá e faz tipo um ultrassom em todo mundo, mas num ultrassom da minha filha, assim, sabe? coloridinho e ele não faz nada, sabe? Mas você precisa de algum aparelho que não seja um ultrassom efetivo. Então, são estratégias pra cegar quando parece muito difícil. E aquilo que eu usou aí foi super legal. É claro pra todo mundo que é double dummy. Você vim no patch essa semana, mas o patch é passar rápido. Alguém pode explicar o que é? Não tá claro? Não tava claro pra mim também, então eu fui dar uma lida por causa do patch. Quando você tem intervenções que logisticamente elas são muito diferentes, então, por exemplo, no patch dessa semana, um dos grupos recebia level cimedã, bolos e manutenção, o outro grupo recebia só a dobutamina, que não tem bolos. Então, é fácil de perder o cegamento dado que você vê um bolo sendo feito. Daí você faz um bolo de placebo. Os dois grupos vão receber placebo. Então, você faz um bolo de placebo e depois liga a dobutamina. Ou o exemplo do Pedro, o grupo midazonal, o grupo propofal, mas um é branco, o outro é transparente. Então, você dá uma coisa branca e uma coisa transparente pros dois grupos. A ideia é essa. E, às vezes, isso vem em intervenções que nem a gente espera. Por exemplo, comprimidos. Comprimido tem sabor. Então, se aqueles estudos de ômega, óleo de peixe, você toma óleo de peixe e é nojenta, né? O outro não. Então, são coisas que a gente, às vezes, nem espera que vai quebrar e quebra. Então, o ideal, até quando você vai cegar um estudo onde você tem dúvidas se ele é cegado, é você acessar o cegamento. Então, você consegue, em dado momento da intervenção, perguntar pros participantes de que grupo você acha que esse paciente é. Aí, você abre. Se todo mundo tá acertando, seu esforço foi em vão. Então, quando é muito difícil de cegar, o ideal é acessar o cegamento pra que você possa falar, olha, ele era cego, mas quando você já sabe que intervenção alguém vai te trocar, por exemplo, propofol e mida, teve um estudo, não lembro qual que era, que colocou uma coisinha escura pra encobrir o propofol. Mas, ah, gente, todo mundo já mexeu com o propofol. Cai aquela gotinha branca do lado, sabe? Então, o ideal seria você acessar pra você mostrar com respaldo de que, olha, realmente foi. Então, são estratégias de garantir cegamento. Só separando os estudos assim, que eu acho que o diálogo de oxigenação me levantou mais dúvidas. Então, eu queria começar perguntando pra vocês o que é a hiperóxia, assim. Porque dos trajes que a gente tem aí, o Oxygen ICU, ICU ROX, Hot ICU, o Loco 2, e agora o BOX, os grupos conservador e liberal foram bem diferentes, né? Então, o que é a hiperóxia pra vocês, assim? Quando a gente diz que tem estudo experimental em animal de que hiperóxia é deletério, o que é que é isso? Não, assim, em trabalhos experimentais, eu confesso que eu não li o que eles consideram em um animal uma hiperóxia. assim, do que a gente tem de seres humanos, me parece que em saturação acima de 97% é deletério. Isso eu teria pra mim. Mas eu não sei se tem alguma definição certinha de PAO 2, não sei, 150, um chute, mas... parece que sim. Eu penso em radicais livres, né? Eu penso em ativos lá de oxigênio. Não. Pedro, me corrija aí se eu falar bobagem. Mas a literatura não tem um valor categórico pra chamar de hiperóxia, assim, uma PAO 2 acima de 200 em geral é considerada hiperóxia grave, severa, mas daí o corte em alguns textos é acima de PAO 2 acima de 100, em outros textos é acima de 150, então, uma das dificuldades de fazer esse tipo de estudo é porque não tem um valor numérico de corte aí. E aí, o que os estudos trazem também pro racional, além dos radicais livres, é o efeito do oxigênio, efeito dose independente de oxigênio, né? É uma medicação como outra qualquer e que na maior parte dos tecidos, exceto o pulmão, vai fazer vasoconstrição. Então, acho que isso tem que estar por trás aí do nosso racional quando a gente estuda essa terapia. Concordo com tudo. Eu só não tenho certeza se ele é deletério, assim. O que a gente tem de estudo até hoje, ele, a maior parte é totalmente neutra, né? Até o, logo em algum momento deve sair o Mega Rocks também, né? Que está caminhando pra isso. Mas, mesmo o Rocks SU, ele é neutro. O louco é favorável a mais oxigênio. Então, eu acho que o que a gente tem é totalmente neutro, assim, sabe? Ah, tá. É que, no final das contas, ele foi o que foi, teve uma tendência maior a ser, ele foi interrompido precocemente, ele tem todas as críticas que a gente usa pra um Dexar, artes da vida, assim, sabe? Então, eu não sofreria tanto, não. E até, pra você conseguir evitar que os pacientes ficassem com 97, é a mesma coisa em todos esses estudos. Os trabalhos, eles tinham que botar alarme no monitor. Alarme pra saturação alta. Porque senão, fica. E, provavelmente, nas nossas unidades, os doentes ficam com oxigenação acima de 98, 99, boa parte das vezes. Vocês já não viram? 100, várias vezes? Inclusive, isso é interessante nesses dois estudos, o fato de quando você tem uma intervenção, que a intervenção ela é categórica, ou você dá ou você não dá. Ou você dá um remédio ou você dá um placebo. É muito mais fácil você discriminar os grupos que quando você dá, tem alvos de PA, alvos de oxigênio. A gente viu isso quando a gente pensa em meta de PA no AVCH, de que a gente fala se é bom ser alto ou baixo, mas quando você vai ver o grupo que era para ser alto estava baixo, sabe? Porque é difícil você conseguir. Só a gente acha que a gente define uma meta de PA e ela fica naquela meta de PA. Ela sobe, ela desce, ela vai para um lado e para o outro. Então, mesmo aqui, eles conseguiram realmente diferenciar os grupos. Então, tanto no estudo de PA e realmente ficou diferente, a gente vê que há uma diferença. Mas a dúvida é se essa diferença realmente de 10 milímetros de mercúrio é super importante. mas me pareceu até que ok, assim, 10 milímetros de mercúrio numa faixa aqui, que é o 60 ao 70, que para mim, eu acho que 65 e 55 é bem diferente. 85 e 75 não é tão diferente. Então, acho que mesmo na faixa em que ele se encontra, isso muda. Mas assim, é difícil você diferenciar e o oxigênio, então, você garantir que o cara ficou 94, 96, é uma média de tempo. Então, provavelmente, isso se mistura. Então, uma crítica a esses estudos, eles mostraram que eles conseguiram realmente que a intervenção foi diferente do controle, mas são valores próximos, assim, como vocês mesmos colocaram, é difícil que talvez uma intervenção que tenha valores próximos cause tanto bem e concordo com essa ideia de realmente o tamanho do efeito, putz, achar que vai diminuir mais 10%, isso ajuda a gente em uma discrepância alta em diminuir N, isso é um tiro no pé porque muitas vezes a gente invalida uma ideia boa, tem ideias boas que elas morrem porque a gente quis fazer um N menor. não estou falando nisso do New England, nesse estudo que é super grande, não é isso, mas às vezes a gente mesmo quando quer fazer alguma coisa a gente já insufa o efeito para diminuir a nossa amostra. mas uma dúvida que eu fiquei só desculpa de na opinião de aí acho que até depois dá para falar do fatorial que é uma coisa legal tinha um monte de coisa que eu achei que era interessante mas depois eu penso para vocês então se eu passar um plantão para vocês paciente do leito 8 ele tem 40 anos chegou pós-parada tranquilo a meta de PA 663 a minha passagem foi F eu acho que não precisa deixar hipotenso mas também não precisa deixar super super fisiológico assim na meta de 65 eu fico sabe aquele mesmo de quatro de verdade é nele talvez ficasse um pouco mais incomodado mas assim entre 63 e 65 também não tem muita diferença não 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 acho que o que esse estudo responde para a gente é que numa população é que foi bem assistida numa parada ela foi bem assistida né não podia ter sido encontrada parado que é tinha retorno à circulação espontânea que a provável causa é cardiológica, ali, se não me engano, na tabela 1 tinha lá 80%, parou em FVTV, em ritmo chocável. Então, nessa população, não tem uma grande diferença contra o método de oxigênio ou de PA. Agora, a população de outras que podem evoluir com edema cerebral associado, ou uma parada mais prolongada, ou que a causa da parada talvez tenha sido um TCE, eu acho que isso não se aplica a essa população. Eu não ficaria super confortável de adotar isso como estratégia para o tratamento de um paciente pós-parada. Ponto. Então, só o que o Douglas falou, é que realmente esses critérios que eu coloquei aqui eram critérios de inclusão desse estudo. Então, talvez faz sentido guiar para essa população específica, e talvez nos outros a gente não tenha resposta, e aí, como sempre, cada um faz o que quer. Mas acho que realmente no pós-parada, de teologia cardiogênica, ok, uma meta de PA mais baixa, uma meta de oxigênio mais baixa. Ou pós-parada não gerasse uma diferença de meta de PM, mas daí se é um paciente vítima de TCE, a gente vai manter o que a gente costumou fazer para TCE. Que é, sei lá, uma IC super grave, enfim, a gente não vai ficar tentando... Enfim, acho que isso talvez seja mais importante do que a condição pós-parada especificamente, assim. Então, eu penso assim. Acho que em última análise a gente continua cuidando do mesmo paciente. Ele parou, a gente vai continuar tendo o alvo que a gente teria, dependendo de que patologia ele tem, assim. Deixa eu dizer outra coisa. Obrigada. 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 Não, a gente mantém meio que igual, para todo mundo. Se nesse estudo faria sentido, é claro que, pô, quando a gente está falando disso, o estudo é animal, assim. Pô, super legal, muito bem feito. E aí a gente começa a querer procurar coisas diferentes do que, ah, o que será que eu pensaria na minha prática? Realmente, o cara que parou pós-infarto, há disfunção meu cártego. Então, eu fiquei na dúvida se, quando eu comecei a ler, eu pensei, será que talvez eu tenha que pensar no cara que fez edema cerebral? Então, será que, tipo, estratificar por edema cerebral? Ou estratificar por disfunção miocártica? Porque eu acho que o cara que tem edema cerebral, talvez a meta possa ter sido diferente. Ou o cara que sai com uma baita disfunção miocártica, realmente, talvez, menor, até oferte mais oxigênio. Mas, de novo, gente, é um baita de um estudo com um N super grande, você fica fazendo eco em todo mundo, toma em todo mundo, ele torna, o estudo torna-se inviável. Mas é uma dúvida que, para mim, ainda eu fico nesses pós-paradas de, olha, será que o cara tem uma disfunção miocártica? É ruim ou é bom? Agora, se ele tiver disfunção miocártica, como o 63 foi igual a 65, 65, e numa população de todos os pacientes pós-parada por infarto foi ok, eu ficaria bem mais tranquilo em deixar uma meta mais baixa mesmo, até razoamente respaldado. Duas coisas do estudo que me deixaram curiosa, assim, à luz das evidências atuais. Uma, o Douglas levantou, que foi o uso de dopamina como segundo vasopressor, não sei se isso é corriqueiro na Dinamarca. E, justamente, foi um subgrupo de pacientes, uma população de pacientes cardiológicos, mas também chama atenção que não teve mais evento adverso associado a isso, nem a arritmia. Então, essa é uma dúvida que eu fiquei de por que será que escolheram o dopamina. E a outra dúvida é, o protocolo incluía sedação e controle direcionado de temperatura, né? O que você pensa sobre isso, à luz das evidências atuais, assim, que você faria esse mesmo protocolo? Lembrar que, assim, com relação a noridopa, isso foi uma coisa que eu achei estranho também, até perguntei, procurei se tinha algum motivo do porquê isso. Mas, no fim, você tem que desenhar um protocolo, para mim, parece até meio, paradoxo, o PVC de 10. Eu só achei justo o PVC de 10, no fato de que o que tem razoavelmente é de que, quando a PVC começa a ultrapassar 12 a 15, você começa a ter mais associação com o efeito colateral. Então, é um tipo de volume até não ter um sinal claro de efeito colateral. Tipo, um de volume até não enxergar o raio-x, sabe? A PVC, o corte seria o 10, por isso. Tem valores mais altos do que 10 e são associados a mais efeitos colaterais. Então, era meio que, olha, eu vou dar, talvez até passe um pouco da conta, mas num número onde não seja tão associado a efeitos colaterais. Mas isso já me incomodou um pouco. Aí a nori adopa realmente. Agora, não sei se é um protocolo local, ou dessas duas instituições. Eu acabei não procurando isso. Mas também, em contrapartida, o número de pacientes que usou, por mais que o score fosse um score mais alto, a maior parte dos pacientes fica na nora mesmo. Então, acho que isso não representa o grosso da amostra. Com relação ao protocolo de controle de temperatura, lembra que tem estudo positivo realmente do controle, não para hipotermia, mas é um controle de temperatura. Então, seria para evitar a hipertermia. E, realmente, na parada, mesmo em AESP ou ritmo chocável, você manter normotermia, isso realmente, tem até a publicação no Inland, que o dos fechos é positivo. Aqueles estudos iniciais, a crítica era muito de se você comparou normotermia versus hipertermia. Então, a ideia é realmente não tolerar hipertermia. Então, aí sim. E o 36, não há indução de hipotermia. Então, eu tenho uma dúvida em relação à forma que a gente analisa o estudo, porque na oxigenação se projetou aí uma redução de risco relativo de 10%, acho que foi isso, né? Se ele tivesse sido, isso que é absoluto, se ele tivesse sido para 5%, de que forma, talvez, a gente pudesse avaliar esse estudo, assim, em relação à neutralidade? Assim, como que isso, de fato, para o investigador, como que ele escolhe esse valor e que pode determinar, de fato, qual o impacto que ele vai ter? Assim, eu fiquei com dúvida, justamente por conta do que a Bruna, inclusive, falou, não só em relação a essa questão da análise estatística, mas em relação aos parâmetros em si que foram escolhidos, né? Sim, e como que isso impactaria, por exemplo, se tivesse sido 5% a nossa análise? Acho que a diferença é que se fosse 5%, ele teria que ter um N muito maior, né? Seria muito mais difícil desenhar esse estudo. Então, acho que esse aí daqui, na verdade, é o maior ponto. E acho que como estimar, é um chute mesmo. Porque, tipo assim, é uma intervenção que a gente não tem muito dado, ele não tinha dado nenhum para falar desses 10%. Então, ele não coloca nenhuma referência nem nada, acho que foi um valor que ele achou legal, esses 10%. Então, ele mesmo fala no texto que ele achou que... Tem um momento no texto que ele fala que talvez a gente tenha tido uma visão meio otimista no cálculo amostral. Realmente, era meio óbvio que não ia ter 10% de diferença. Mas acho que é isso, porque assim, também para fazer um estudo desse, de pacientes pós-PCR, possivelmente de origem cardiológica, você conseguir um N de 3 mil, ia ser um negócio heróico aí da parte deles, né? Mas acho que é isso. É barato fazer um RCT desse tamanho? Então, você tem um aparelho, você desenvolveu um aparelho novo de PII. Você treina os centros, os dois centros têm que ser treinados em uma coisa que nem é associada ao protocolo, que é você fazer um ônibus de temperatura. Mas tem que ser homogêneo, porque eu não podia ter um centro com 36 de temperatura e um com 39. Então, o centro tem que estar treinado. Você tem que treinar com relação ao protocolo de... Ó, é PVC para cima de 10, porque eu não posso eu fazer PVC, chegar lá o Fred e falar PVC. E não dá, entendeu? Então, tem que ser homogêneo. Então, você tem que ir lá, de tempos em tempos, você tem que ver se o recrutamento foi feito. Você tem que chegar lá e... Ó, recrutou ou não recrutou? Como é que foi o protocolo? Aumentou a PA? Então, isso é super caro. Então, Renato, se você tivesse uma ideia boa, a primeira coisa que você faria é assim... Já sei, eu tenho uma ideia boa. Eu vou juntar 5 mil pacientes ou 2 mil pacientes e vou gastar, sei lá, 5 milhões de reais. Você acha que alguém ia falar... Renato, que legal! Eu tenho aqui 5 milhões. Ia? Depende de quem você pedisse. Então, assim, em geral, esses estudos, ninguém sai desse ponto. Então, habitualmente, vocês veem que os estudos têm o fase 1, fase 2 e fase 3. E a ideia é que, por mais que você não passe obrigatoriamente pelo fase 1, fase 2 e fase 3, as respostas de um fase 1, fase 2 e fase 3 têm que estar respondidas. O que é isso? O fase 1, aquela ideia de testar segurança, testar se você não está fazendo mal. Então, em algum momento, alguém tem que ter estudado o oxigênio e fala assim, ó, deixar 93 não mata ninguém. Ou deixar uma PM de 65 não é super deletéria. Não tinha isso, mas ele cita outros estudos que, ó, estavam do bem. Então, alguém tem que falar que você não é um assassino, sabe? Que, tipo, você poderia partir daí. E para você ver coisas numéricas e menores de segurança, um N menor vai. E aí você quer ver, olha, vamos pegar numa população super selecionada, aí você faz um fase 2. Ou seja, em um muntei só, super selecionado, onde eu vou ficar bem em cima. Só que aí, toda vez que tem uma coisa mais selecionada, você tem uma eficácia maior. Não uma efetividade. Então, ou seja, é uma coisa muito mais controlada. Só que em todos esses processos, em todos esses estudos, eles vão te dando N. Olha, não reduziu mortalidade ou reduziu em X%. Então, no final das contas, nesse caminho que você chegou até ter essas respostas iniciais, você teve resultados. E esses resultados é o que deve embasar a sua decisão. Então, ela é um chute. Ela é um chute. Mas, pelo menos, você sabe se está chutando no seu gol ou no gol adversário. Sabe, você tem que apontar o seu chute para algum canto. Então, é um chute. Mas é um chute, teoricamente, um pouco guiado. É um chute no qual, olha, um estudo anterior mostrou uma redução de mortalidade de 10%. Baseado nisso, eu vou procurar uma redução de 10%. Ou você faz um piloto. Olha, fizemos um trial piloto com X pacientes. Encontramos tal resultado. Baseado nisso, a gente chegou nessa amostra. Aí tem gente que fala, olha, como a gente achou isso muito e a gente achou que não ia ser vida real, a gente inflou um pouquinho a nossa amostra. A gente diminuiu um pouquinho a nossa amostra. E assim vai, entendeu? Agora, se ele tivesse escolhido 5%, como o Douglas colocou, implicaria em uma amostra muito maior e possivelmente em resultados diferentes. Não tem como você falar, olha, se ele tiver, você olha quanto deu de porcentagem. Ah, num grupo deu 70, sei lá, 28% de morte, no outro 24%. Você fala, nossa, se ele tivesse colocado 4%, teria dado diferença entre os grupos. Não. Porque aí, no final das contas, você ia precisar de uma amostra maior. O que quer dizer que ia precisar de uma amostra maior? Quer dizer que nesse caminho que ele está fazendo, as mortalidades, elas vão se cruzando para cima e para baixo. Você não pode parar aqui, porque aqui pode ter dado 4%. Talvez se a amostra fosse maior, ela se juntasse lá na frente. Entendeu? Então você não pode usar o... Ah, se fosse 5%, ele teria acertado. Você não pode fazer esse caminho inverso. Não sei se você me fez claro. E o fatorial? É bom fazer um estudo fatorial? Vocês veem o estudo fatorial? Vocês gostam de ler esse estudo? Não gostam? Faz sentido? Não faz? E aí, Luiz? Eu não sei se eu gosto de ler, né? Mas, assim, eu acho que ele faz sentido em algumas situações que a gente quer avaliar duas intervenções, como o Douglas falou, que não tem interferência uma na outra, né? E que... Enfim, eu acho que faz sentido para uma situação específica. Acho que isso dificulta um pouco o estudo. Porque você tem que guiar 4 grupos e aí os grupos vão ficar progressivamente menores, né? Quanto mais grupos tiver. Então você vai precisar de mais gente. E acho que é isso. Não, o que eu coloquei da interação é que você tem que partir do pressuposto que as duas intervenções não têm interação entre si. Ou seja, uma não vai super potencializar a outra, nem tornar a outra mais branda, coisas do tipo. Que inclusive... É, exato. Uma não vai interar, de não ter essa interação aí, uma com a outra. Que inclusive nesse caso aqui é uma dúvida que eu tive se daria para dizer isso. Eu não sei realmente, mas... Da pressão e da oxigenação. É, eu fiquei nessa também. Mas, enfim. Não sei. Eu também não sei de onde que ele atirou que não teria interação. Ele só falou que... Sei lá, achava que não. Mas... Sim. No final, o que a gente quer? Com uma pressão mais alta ou com oxigênio mais alta que seja cheio de mais oxigênio em tecido. E aí, eu não sei se ele avaliou perfusão, oxigenação... Tipo, sei lá... Eu vi que tem lactato na tabela 1. Pelo menos os grupos eram meio equilibrados, assim. Mas eu não sei se lactato também é uma forma ideal de medir perfusão. Mas, assim... É... No final das contas, o que a gente quer é perfundir o tecido. Levar mais oxigênio. E... Uma coisa influencia na outra também. Então, nós tínhamos um grupo que era placebo... Placebo não, né? Pressão baixa... Oxigênio baixo. Um que era pressão alta, oxigênio baixo. Eu vou me confundir. Outro que era pressão baixa, oxigênio alto. E um que era tudo alto. Então, a gente tinha esses quatro grupos. Então, a gente tinha o grupo oxigênio alto, pressão alta, e que isso podia ser benéfico. Então, eu não teria achado uma diferença? Porque tinha esse grupo, não tinha? Não tinha? Então, eu falei só para analisar... Já não tinha. Em geral, você analisa os grupos. O problema é que, como você mesmo colocou no começo, eles começam a ficar Ns pequenos. Então, se a gente... Eu poderia pensar, eu quero fazer um fatorial, pressão, oxigênio, aspirina, e... Visita da família. Cada paciente, cada grupo, isoladamente, teria cinco pacientes. E aí, talvez, você não consegue identificar a diferença, porque são grupos pequenos, e aí, seu N ia precisar crescer progressivamente. Então, o ideal é que você faça... Você pode fazer sim. Ele é uma maneira prática de estudar. De você fazer duas intervenções, às vezes, um esforço único. O ideal é que não tenha interação. Uma não majorize a outra, nem iniba a outra. Então, você não vai estudar, sei lá, geralmente, a S e clopidogrel, porque isso pode modificar a S e anticoagulante, ou qualquer intervenção, sei lá, que elas tenham uma... Aumente a outra. Elas até podem ter efeitos sinérgicos, não sinérgicos, mas assim... Que ambos podem ser benéficos, mas não interagindo entre si, idealmente. Mas, de novo, você pressupõe, você não tem como ter certeza. Agora, a desvantagem é que você precisa aumentar o tamanho da amostra, e começa a ficar difícil de analisar. A análise começa a ficar mais complexa, porque, ao invés de ter dois grupos, você passa a ter quatro grupos. Idealmente, na nossa cabeça, e para facilitar a compreensão, e mesmo para facilitar a adesão ao leitor, porque lembra que toda vez que você faz um estudo, você quer que o que você estudou, seja transmitido em prática. O estudo tem que ser simples e claro. E é muito mais simples você homogeneiza 100% e muda uma coisa, as pessoas conseguem entender melhor. Quantas vezes você já viu que a pessoa pega um fatorial e ela já fazia isso? Já fica difícil de ela entender. Só dizer, pensar, o arma era um estudo fatorial, que a gente mais usa de ventilação. E tinha um cetoconazol ali, sabe? E no meio. Então, já são coisas que até... Isso nem fica por aí, mas são coisas que dificultam até a interpretação. E que não é o que um pesquisador quer atualmente. A do FECD também, né? A do FECD também, né? Duvidas, pessoal? Maravilha. 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 Maravilha.